Eu bati mais ou menos por uns 4 minutos e fica esses pedacinhos de salsinha, olha, muito gostoso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dirce e hoje nós vamos fazer um patê de ricota que é uma delícia. E lembrando que a nossa receita completa está na descrição do vídeo abaixo. Vamos lá? Pra receita de hoje nós vamos precisar de um pacote de ricota fresca, tem 370 gramas, uma caixinha de creme de leite, pode ser light também. Um terço de xícara de chá de azeite, um copo de requeijão, uma xícara de chá de salsinha e cebolinha cortada, um dente de alho cortadinho bem pequeno, sal e pimenta a gosto. Eu vou colocar no início uma colher de chá de sal e aí nós vamos experimentar. Pra receita de hoje eu vou usar o processador. Caso você não tenha, você use o garfo, vai amassando, que vai dar o mesmo efeito. Nunca usa o liquidificador porque não vai girar, não vai conseguir bater, mas usa o garfo que vai ficar ótimo também. Vamos colocar a ricota, o creme de leite, o requeijão. O azeite, o alho, sal e pimenta. Agora vamos processar. O meu faltou sal, tô colocando mais meio. Meia colher de chá. Agora já vou colocar a salsinha e a cebolinha. Vamos processar. Eu bati mais ou menos por uns 4 minutos e fica esses pedacinhos de salsinha, olha, muito gostoso. Aí você pode passar na torrada, você pode passar no pão, na bolacha, em cima de uma carne. É um patê delicioso. Olha, pessoal, como rende. Olha que delícia. E na geladeira ele vai ficar mais firme. E aí E aí E aí E aí E aí E aí pessoal, vocês gostaram? Se inscreva no canal, curta e compartilhe Acesse a nossa página no Facebook e compartilhe com seus amigos E você que não assistiu a nossa última receita, clique aqui Você que já fez uma das nossas receitas, tire uma foto Mande para nós pelo Facebook Um beijão e tchau!